Terça-feira, 11 horas da manhã, sai uma notícia. É aceito o processo de impeachment, presidente, tal. Naquele exato momento, tem milhões, literalmente milhões de investidores antenados nas notícias. Saiu aquela notícia, esses investidores, principalmente aquelas equipes de dezenas de pessoas que existem dentro dos fundos de investimento, eles estão sempre antenados nas notícias. Saiu uma notícia, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ler a notícia, vão digerir a notícia em questão de segundos ou, quem sabe, pouquíssimos minutos. Vão digerir a notícia, vão formar uma opinião, porque elas estão investindo bilhões de reais, bilhões de dólares, e vão dizer, opa, foi aceito o processo de impeachment, isso aumenta o risco do investimento, eu vou vender as ações. Eu tinha 10%, eu vou ter só 100%. Aí começa uma cascata de venda de ações. Num processo de segundos. Se tu for olhar o que aconteceu quando foi aceito o impeachment da ex-presidente Dilma, foi no processo de segundos as ações dispararam. Quando vazou o áudio do ex-presidente Temer e do empresário Joesley Batista, foi numa noite, no outro dia pela manhã, o que aconteceu com a Bolsa? Desabou mais de 10% no primeiro minuto da negociação. No primeiro minuto. Quando foi anulado o impeachment da ex-presidente Dilma pelo deputado Valdir Maranhão, em 2016, o que aconteceu? Na hora a Bolsa despencou, literalmente despencou, em questão de segundos. Então não adianta eu estar antenado nas notícias. Não adianta eu querer reagir às notícias, porque não dá tempo. No momento em que uma notícia vai para o ar, ela é divulgada, todo mundo que leu aquela notícia já tomou sua decisão e foi lá e investiu, ou desinvestiu, comprou ou vendeu um determinado investimento e aquilo já subiu ou já caiu de preço.